O dia 5 de junho foi instituído como o Dia Mundial do Meio Ambiente, desde 1972, em uma reunião da ONU em Estocolmo, ficou decidida essa data, né, como o Dia Mundial do Meio Ambiente e na semana que contempla aí o dia 5 sempre é considerado como o Semana Mundial do Meio Ambiente. A sede da reunião em que os países membros estão reunidos esse ano é a Arábia Saudita, para que também trassem metas de redução de emissão de poluição e uma série de outras atividades importantíssimas para o nosso meio ambiente e continuação da nossa espécie. Durante essa semana estamos realizando palestras em escola sobre temas essenciais, como restauração de terras, necessidade de melhoria no cultivo, manejo, as mudanças climáticas, falando da nossa bioma, a biodiversidade, tratando de consumo consciente, de riscos, de queimada, incêndio, os prejuízos que esses incêndios ocasionam, né, os prejuízos não só para as plantações, seres vivos em geral, tanto os silvestres como os domésticos, né, além de prejuízos econômicos consideráveis que esses incêndios provocam nas comunidades onde ele ocorre. E com isso a gente busca conscientizar os jovens sobre a importância de preservar o nosso planeta. Também estamos realizando blitz educativas em estradas vicinais, nelas abordamos motoristas e passageiros, destacando a importância de descartar o lixo corretamente, pois um lixo pode ser o precursor do início do incêndio, a pessoa incomodada com esse lixo colocado ali próximo à sua residência, ou propriedade rural, tende a querer queimá-lo para tirar aquela sujeira dali e muitas vezes pode ocasionar um incêndio, né, um fogo aí fora de controle. E essas pequenas atitudes fazem uma grande diferença no nosso planeta. Também participamos do lançamento do programa de prevenção e conscientização contra a queimada, promovido pela Vale do Pontal, né, a CMAA. Tivemos presente, né, onde vários parceiros ali estão traçando estratégias para minimizar o que não ocorra incêndio, se caso ocorra, conseguir contê-lo de maneira mais rápida e eficiente possível, que ele não gere prejuízos consideráveis caso ele venha a ocorrer. Deixamos dicas, né, como sempre, de economizar, de evitar impacto no planeta, né, no meio ambiente, na nossa região. Economizar água tomando banho curto, fechando a torneira enquanto escova os dentes, lavar a louça e etc. Economizar energia desligando as luzes e os aparelhos eletrônicos quando não estiver usando, optar por lâmpadas de LED e eletrodomésticos com selo ProCel A. Reciclar o lixo, levar para um ponto de coleta correto, não descartar em local irregular. A reciclagem é fundamental para reduzir o impacto ambiental. Reciclando, você evita de que seja explorado o meio ambiente novamente. O plástico é um problema muito grave em todo o planeta, deve-se evitar o uso de sacolas plásticas, essas sacolinhas plásticas descartáveis. Preferir garrafas reutilizáveis, levar as compras em recipientes próprios da gente. Plantar árvores, o plantio de árvores ajuda a purificar o ar, combate o aquecimento global, participe de todas as ações que envolvem questões ambientais. Entre, se interaja, participe, entenda o problema, seja parte da solução, não só do problema, de todas as questões ambientais da sua região. É o que promovamos, o que estamos tentando nessa Semana do Ambiente, conscientizar, levar essa bandeira para que todos, sem exceção, passem a ser parte da preservação ambiental. E assim, juntos, a gente pode fazer a diferença, deixando um planeta melhor para as presentes e futuras gerações. Agradeço a todos e nos colocamos à disposição para qualquer outra informação que vocês julgarem necessárias, sobre o assunto ou qualquer outro que seja.